Formatura na OCA. Os primeiros marinheiros fluviais indígenas do Amazonas receberam os diplomas e vão poder navegar a partir de agora sem medo da fiscalização. Eles passaram por cursos de segurança na reserva do Tupé, na zona norte de Manaus. O ritual é comandado pelo líder espiritual da etnia dessana, o pajé. A tribo, que há muito tempo tem desbravado as terras amazônicas, também precisa avançar nos rios da região. Mas para isso, os índios esbarram nas leis do homem branco, as normas da navegação. E para superar esse obstáculo, a habilitação para conduzir embarcações é necessária. 29 pessoas da comunidade do Tupé conseguiram se formar no curso de marinheiros fluviais auxiliares, promovido pela Marinha do Brasil. O pajé da tribo dessana, Raimundo Kicibicumo, foi um dos alunos formados. O caminho até aqui não foi fácil. Para mim, essa aí foi uma novidade, né? O filho do pajé Raimundo, José Maria, também conseguiu a carteira de habilitação para conduzir embarcações de pequeno porte. O índio conta que, antes dessa formalização, o jeito era fugir da Marinha. Saía de manhã cedo para voltar cedo, antes da fiscalização. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho carteira, né? Agora, né? A partir de agora. Os comunitários também tiveram seu momento de orgulho. Depois de tanto tempo na clandestinidade, poder conduzir embarcações com segurança dá muita satisfação. Aqui é minha carteira, agora eu consegui, entendeu? Eu posso andar com orgulho e dizer que eu ganhei minha carteira para mim andar, né? Tranquilidade, viajando para todos os lugares, eu não vou poder ser barrado. Os comandantes da Marinha garantem novos cursos para o ano que vem. Todos aqueles que puderem agora se juntarem a nós nesse esforço, vamos fazer esse esforço. Porque a nossa via de tráfego é o rio. Navegar pelo rio da Amazônia é um saber milenar por parte dessas tribos indígenas, né? Agora, quando se trata da convivência com o Amém Branco, tem que fazer essa capacitação, na opinião de vocês? E soa um pouco estranho, no mínimo, né? Dizer, puxa, forçá-los a isso quando eles têm essa capacidade há tanto tempo antes de chegarmos. No entanto, a gente teria que ver que tipo de embarcação que está sendo usada. Enfim, há um risco que precisa ser diminuído no transporte pelo rio. O almirante colocou, os rios são as nossas estradas, né? Então, é natural que precise de uma certa carteira de habilitação ali para isso. É, tem o lado bom, né? Fizeram o curso. Mas o lado meio ridículo é que o Brasil virou um cartório, né? Você deu uma carteira de habilitação para a gente que já sabia dirigir há muito tempo e talvez melhor do que muitos marinheiros formados. De primeira viagem? De primeira viagem. Aleluia!